Olá, sou o Douglas, vou falar um pouquinho sobre automatização de prefixos, um pouquinho de quem sou eu, tem um monte de coisa que não importa, eu sempre falo isso, e tem duas coisas que passaram a importar na minha vida de uns tempos para cá, uma delas é o Brasil Pirin Fórum, do qual tenho honra de fazer parte, que é um NOG de pessoas que querem ajudar as outras pessoas a fazerem as coisas direito para fazer a internet brasileira ficar melhor. E a outra coisa é que eu costumo, eu sou, até foi engraçado que a moça da tradução foi perguntar para mim o que é tretista, é o cara que arranja treta, treta no Brasil é encrenca, e eu arranjo encrenca mesmo, meu negócio é arrumar encrenca para resolver problema, se eu tiver que brigar com quem for, não importa, eu vou brigar, mas eu quero ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. Bom, quais são as intenções dessa apresentação? Primeira coisa é assim, é falar sobre isso com uma linguagem menos rebuscada. Grande parte das apresentações que a gente vê falar sobre isso, as pessoas vão um linguajar bastante pesado, e o público-alvo que a gente tem lá no Brasil, estamos falando de 7 mil ASs, muitos deles não têm conhecimento sobre o que está sendo falado, muito pouco, e também não têm um conhecimento muito bom de termos técnicos pesados. Então, a ideia é falar com uma linguajar um pouco menos rebuscado. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas que acontecem, na verdade, isso é deixar muito claro que essa apresentação, na verdade, é uma coletânea de outros trabalhos que eu tive o prazer de assistir ao longo de algumas apresentações que eu fui, peguei as partes que eu acho importantes, então tem muita coisa que não é minha nessa apresentação, aliás, quase nada é minha. Falar um pouquinho sobre a diferença entre BGP leak, route leak e BGP hijack, falar dos casos recentes que impactaram no Brasil, dedo gordo, e a parte que realmente importa, que é o que você tem a ver com isso, o que você tem a ver com a parte de hijack e leak, e como que nós vamos tratar disso. Bom, o que é um route leak ou um BGP hijack? Temos aqui um exemplo, já foi falado em outros slides, onde temos um AS vítima, que quer acessar o prefixo 1, 2, barra 16, e teoricamente ele deveria ir para o AS1, quem está em verdinho, que é o bonzinho, e alguém chega mais perto dele, com um path mais perto, e rouba esses prefixos, fala aqui, é melhor você chegar no 1, 2, barra 16 por mim, vem cá, vem cá que eu tenho o conteúdo para você. Um detalhe importante, bom, vou falar isso aqui mais para frente. Casos recentes que impactaram no Brasil. A gente teve um caso bastante, bom, teve diversos casos, tem o famoso caso do hijack do YouTube na Paquistã, Telecom, tem alguns outros casos. Nós tivemos alguns casos que aconteceram no Brasil, um deles foi de uma pessoa conhecida minha, que passou a ser minha amiga há algum tempo atrás, e ele cometeu um equívoco, e ele derrubou o tráfego da internet no Brasil por causa de um equívoco. Nós tivemos casos de malícia no Brasil, onde pessoas tentaram sequestrar blocos de bancos, nós tivemos dois bancos que foram diretamente atacados dessa forma. E é muito interessante, o que eu gostaria de comentar com vocês, são mecanismos de você monitorar isso acontecer. Um deles, um dos que eu mais gosto é o BGP Noction, existe o BGP Mon, que agora está vinculado ao OpenDNS, eu estou um pouquinho cego, essa tela não está muito bom, mas tudo bem, eu, na verdade, o problema é meu. O que eu ia comentar, ferramentas para você ficar de olho no que está acontecendo, nos problemas que estão acontecendo. Uma delas é o BGP Noction, BGP Stream, BGP Noction, só comentando aqui, o que eu gosto muito dele é que ele pega um incidente, nos casos incidentes mais específicos e relevantes, e ele faz uma análise um pouco mais aprofundada do que aconteceu em tempo, como que foi a reação, quem que assumiu o quê, então é uma coisa muito legal. É quase como os expertos, que o Jordi comentou na apresentação dele. O BGP Stream.com também é muito legal de acompanhar, você pode, inclusive, fazer alguns filtros para acompanhar o seu AS. e no Twitter, também. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre dedo gordo e má-fé. Dedo gordo, Fat Finger, e o Hijack, efetivamente. O que é o dedo gordo? É o cara que vai configurar, aí tem o dedão muito gordão, tem um episódio no Simpson, onde o cara engorda para caramba para fazer o home office, não sei se vocês lembram disso, e daí ele vai bater no telefone, aí ele começa a bater as teclas, o telefone fala, você tem os dedos muito gordos para discar. E é isso que acontece, o cara vai fazer alguma configuração, não presta atenção, bota o 3 no lugar do 6 e pronto, publicou o prefixo de outro AS. Uma outra forma de dedo gordo ou de leak são bugs de software. Existe um caso bem interessante de uma fabricante chinesa que ela tem um bug de software que é idêntico a um bug de software de uma fabricante americana. Idêntico, exatamente igual. O problema de filtro no Hot Map é que exatamente acontece isso. já foi corrigido em ambas as plataformas. E o Hide Jack é a má-fé. Interessante que uma coisa que eu comentei com algumas pessoas, a má-fé tem alguns aspectos a serem analisados, que uma é a concorrência, eu trabalho no mercado de pequenos ESPs, presta serviço para isso, então o cara vai lá e tenta sequestrar o prefixo do outro só para prejudicar o cara, para que ele perca os clientes deles, os clientes do outro fiquem insatisfeitos e tenta roubar o cliente deles. Ou a nível bancário mesmo, ou nível instituições financeiras, que são os ataques dirigidos. O cara vai lá e vai tentar pegar o tráfego que vai para uma instituição financeira conhecida para tentar fazer um man in the middle e capturar os dados dos clientes. E tem uma outra coisa muito interessante que está acontecendo, que eu vejo acontecendo, que são os posseiros de ESPs. Eu não sei como seria essa fala em espanhol ou em inglês, mas o cara vê que aquele bloco, vê lá nos Hears, mundo afora, que aquele bloco não foi atribuído para ninguém, ele bota nos anúncios dele e sai usando, enquanto der, até que alguém reclame. Isso não é uma coisa muito legal. O que você tem a ver com isso? Vamos lá. Tem dois aspectos sobre o que você tem a ver com isso. Primeiro, você gostaria de ser acordado às três horas da manhã por um cliente seu dizendo que ele não está conseguindo alcançar o servidor dele ou a rede dele não está conseguindo sair para a internet e você chegar à conclusão que alguém errou alguma coisa em algum lugar e você que fez tudo certinho está sendo afetado? Eu não gostaria. O segundo aspecto é você gostaria de ser acusado de ter feito alguma coisa errada e gerar um problema para alguém de ser negligente, ser incompetente? Eu não gosto, de maneira nenhuma. Tem dois conceitos que eu levo para a minha vida, que é o conceito da inversão de papéis, ou seja, a empatia, me colocar no lugar do outro, ou seja, se alguém fizesse o que eu fiz com o outro, fizesse para mim, eu ia gostar? Não. Então, eu tenho que fazer do jeito que eu gostasse que fizesse para mim. E o outro conceito é da extrapolação. Se todo mundo fizer caquinha, fizer as coisas do jeito errado, fizer serviço meia boca, como é que seria a nossa internet? Agora, se todo mundo fizer certinho, todo mundo, vamos falar um pouquinho sobre a RPKI também, mas se todo mundo fizesse os filtros de BGP certinho, de cabo a rabo, a gente não precisaria de RPKI, a gente não precisaria de BGP SEC, só precisamos lançar a mão dessas ferramentas, porque as pessoas não fazem o que deve ser feito. Existem algumas maneiras de você se proteger de hijacks e halt leaks. uma delas eu... Bom, eu vou falar sobre cada uma delas, mas a parte da resposta é a seguinte, se você for omisso, se as outras pessoas forem omissas nas ações de proteção, você vai dançar, você vai sofrer, se alguém vazar um prefixo seu, por exemplo, você vai sofrer, você vai se acordar às três horas da manhã. E se você for omisso e vazar o prefixo de outra pessoa, outras pessoas vão sofrer e você vai ficar com reputação de incompetente. Filtros de BGP, só voltando um pouquinho ali, a gente falando sobre as metodologias de filtragem, a gente tem número máximo de prefixos, a SPEST, prefix list, BGP SEC e RPKI. Um princípio básico de filtragem de prefixos em BGP, em PIRIN, não existe erro de uma pessoa só, não existe um leak que aconteceu por erro de uma só empresa. Eu desafio qualquer um a me provar o contrário. Se alguém vazou para um upstream, um prefixo que não era dele, é porque o upstream aceitou e republicou para cima. Então, o cara que fez a configuração que vazou aquele prefixo para cima, errou. E a empresa que ele contratou, o trânsito dele, também errou porque engoliu os prefixos. O prefixo, o prefixo de, o filtro de EBGP de alguém é similar ao filtro de EBGP de outra empresa. Os mecanismos de proteção que nos ajudam, mas não resolvem o problema. Um deles, esse aqui é um slide que não é meu, é um slide que é do Jobs, Snyder's, numa apresentação do ano passado, do LACNORG, e ele fala sobre o porquê que o prefixo de, o limite de prefixos ajuda, mas não resolve. Porque a hora que, nessa curva aqui, a hora que o gatilho, você botou em mil prefixos vazados por um cara que te anuncia, geralmente, 80, esses 920 que já vazaram, vão sair fazendo, já vão ter feito estrago na vida de alguém, alguém deixou de acessar alguma coisa por causa desses 920 até que ele se propague. Então, isso ajuda, mas não resolve. É um mecanismo que, é, precisa ser usado, mas não vai resolver o seu problema, nem o seu e nem o meu. Estava comentando. Expressões regulares. Expressões regulares é uma coisa que eu gosto muito. Uma das coisas que a gente, a expressão regular é o que mais está perto da gente conseguir fazer algum tipo de validação de caminho. A gente fala sobre validação de origem, aonde tem, onde o RPKI está atuando muito bem, mas a gente não fala sobre validação de caminho. Por onde que esse prefixo passou, por quais AS que esse prefixo passou. Tem um problema muito sério com expressão regular e ASPF. O primeiro problema do ASPF é que ele é reescrevível. Eu pego um prefixo, que eu recebi de alguém e eu digo que eu recebi que ele veio do AS1, depois do AS2 e depois do AS3 e eu posso dizer que ele passou, eu posso ir lá e alterar com uma route map e dizer que ele tinha um prefixo 5, um AS5 no meio do caminho. Ele não é confiável. Uma sugestão para as pessoas que estão começando a mexer com expressão regulares agora, lá no Brasil, e esse material foi construído inicialmente para uma apresentação que foi feita no Brasil, é um material de um colega do BPF também, que é o Rinaldo Vaz, e é um material, uma apostila dele, que é de excelente qualidade sobre como fazer filtros de expressão regular para a BGP, para diversos fabricantes, inclusive. Tem uma questão muito importante para quem anda na corda da bamba da capacidade de performance. Expressão regular, por mais que você use uma engine que é multi-thread, uma engine BGP que seja multi-thread, a expressão regular em si, ou seja, aquilo que olha para a string do PATH, ela é monothread. Isso é uma característica, talvez não dá para afirmar que seja em todas, mas pelo que eu conheço é. E dependendo da quantidade de rota que você estiver convergindo, o que vai acontecer? Uma das CPUs, um dos cores da tua máquina vai explodir. Isso vai gerar redução na velocidade da tabela da convergência e você vai chegar em um ponto que se você rebuscar demais os seus filtros de ASPF, você vai gerar problema de performance na sua convergência. Chegamos às listas de prefixo. O que é uma lista de prefixo? Você vai lá e diz que eu aceito o prefixo 19202-24 e se vier daquele neighbor, eu vou aceitar esse prefixo e tudo que vier de lá vai bater, eu vou aceitar. Ali em cima está escrito, é um modelo que está escrito para sintaxe Cisco, embaixo eu reescrevi ele para sintaxe microtech. Por que você está falando de microtech? Você gosta de microtech? Não, eu não gosto de microtech. Mas eu uso microtech porque é o perfil de cliente ao qual eu atendo. A gente pode dizer hoje, sem medo de ser feliz, que uns 60% dos AS do Brasil usam microtech. E é o que tem. E a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem no momento. Quando a gente fala de lista de prefixo, e daí a gente entra em uma outra questão que é o mercado de trânsito, onde pequenos ASs estão comprando trânsitos de ASs não tão pequenos, então você tem um role sale pequenininho dentro do mercado de trânsito, o provedor que vende trânsito, a coisa começa a ficar complicada. Certo? Por quê? Porque você tem que filtrar os prefixos dentro daquele cone, de todo mundo que está no teu cone. O cone de AS é todo mundo que faz peering ou trânsito que é downstream dos meus clientes, meu e dos meus clientes. Então, como ficam os filtros de entrada do downstream, dos ASNs abaixo, ASN 4, 2 e 1, que seja daquele triângulo mais amarelo ali. Eu sei que vocês vão se assustar aqui um pouquinho porque ficou miúda, mas essa apresentação ela foi feita para ser vista depois. Eu quero que os colegas tenham um material de consulta no futuro. Então, não se assustem com a letra miúda. Mas, basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que declarar, e eu gosto muito dessa metodologia de recursão de filtro, onde você declara os objetos, você não faz direto a prefix list específica, você cria os objetos e, numa outra filter list maior, você chama aqueles objetos criados anteriormente. Ok. Eu escrevo ali, declaro para mim, declaro que o AS4 vai ter aquele prefixo, o AS2 vai ter aquele prefixo, vou lá no AS1 e digo que tudo que vier do AS2 vai ter esse, 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 esses prefixos vindo de lá para cá. Quando a coisa vai aumentando, quando eu faço isso para o AS2, eu tenho esse tamanho de configuração, quando eu vou para o AS1, eu já tenho esse tamanho de configuração. Daí o pessoal fala assim, Douglas, você é muito chato, você viu ali, deu um trabalhinho para fazer, mas, pô, está feito, funcionou. E eu falo, poxa, esse cara é um cara, para quem não entendeu a piada, esse cara é um apresentador famoso lá no Brasil. Aí você vai manter isso aí manualmente, a gente está falando aqui num caso onde a gente tinha 10 AS envolvidos. E se o cara tiver 30 AS, se o cara tiver 40 AS, como é que você vai manter isso manualmente? É aqui que começam os problemas. Por quê? Porque daí o cara vai mexer, vai fazer uma manutenção às 3 da manhã, quando ele está cansado, erra um prefixo e causa um leak para alguém. E isso não é legal. Então, quando eu digo que o prefixo list manual é uma proteção que ajuda, mas não resolve, as pessoas se assustam um pouco, mas é porque ela não resolve no longo prazo. O bom é inimigo do ótimo. Nesse momento, agora, se você não tem prefix list feita, saia daqui, pare o que você está fazendo e vá fazer suas prefix list. Mas se você já tem, para um próximo passo, dá uma respirada e vamos pensar num mecanismo de automatizar esses prefixos. quando a gente fala em automação, a gente tem que pensar em alguma coisa que me permita consultar esses prefixos. Por exemplo, eu estou vendendo o trânsito para o meu amigo Zé e eu quero saber quais são os prefixos que ele tem. E os prefixos que ele tem hoje vão ser diferentes dos prefixos que ele tem daqui a um ano. Por quê? Porque o RIR dele pode delegar mais blocos para ele. e aí existe um tal de IRR que é uma extensão do Ruiz, certo? E nesse IRR você consegue registrar esses prefixos, você dizer que aqueles prefixos são do ASN123, os prefixos A123-24 é do ASN123 e cada um faz o seu registro e você tem uma base de dados centralizadas. Perdão, acho que eu perdi algum slide aqui. Existem alguns conjuntos de informação, existem métodos de você inserir, automatizados, de você inserir os prefixos nesses IRR. Existem diversos IRRs no mundo, o mais conhecido deles é o RADB. No Brasil a gente tem o TC que é um IRR gratuito e a maneira de você interagir com o IRR é por uma automação via e-mail, que naquele tempo não existia API. Então, o mecanismo é por e-mail. Eu, sinceramente, tenho uma dificuldade imensa de fazer isso aí manualmente, mas existem mecanismos automáticos de se gerar isso, de se gerar o disparo de e-mail. Quando a gente falou de prefixo, de filtragem de prefixo, a gente fala também sobre filtragem de caminho. Por quê? Porque eu vou receber esses prefixos desse meu peering. Existia uma coisa, ou existe, uma coisa que caiu em desuso chamado RPSL, eu vou ter que acelerar, uma coisa chamada RPSL que é, você declara para quem você anuncia e de quem você recebe seus prefixos. Isso, pelo que eu sei aqui no LACNIC, depois que implementou o seu RPKI, essa telinha que tem no nosso IR lá do Brasil não existe mais, não está mais disponível. É onde você declara as suas comunicações. Mas, através disso, na minha opinião, se a gente usasse o prefixo list e esse aqui, você conseguiria ter uma validação de caminho completa. Mecanismos que podem nos ajudar a fazer algumas validações é o IRR Explorer, inclusive valida tanto o IRR quanto o RPKI para ver se os seus anúncios estão corretos. E agora, a gente vai falar um pouquinho, efetivamente, sobre as ferramentas de automatização. Existem mais de uma ferramenta de automatização. Só um comentário, esse slide que está aqui no fundo, ele não é meu, ele é de um colega, um conhecido lá do Brasil, que é o cara que mantém o tal do TC lá no Brasil. É uma apresentação que ele fez há bastante tempo atrás. O BGPQ3, existem várias delas e eu, pessoalmente, gosto do BGPQ3, porque é o que eu mais me acertei. Existem outras que têm características melhores, outras que têm características piores e cada uma se encaixa quando der. Vou falar do BGPQ3. O BGPQ3, ele é muito legal, porque ele te deixa preguiçoso. É o ócio produtivo, você fica com preguiça de fazer alguma coisa várias vezes, você vai lá e cria um mecanismo para fazer para você. Então, com o BGPQ3, é facinho de instalar, você vai lá e digita BGPQ3, define através de opções qual que é a sintaxe que você quer, dá o nome e o AS. Ele vai lá no IRR que você especificar, pega os prefixos e traz para você e traz no formato da prefix list que você quiser. Traz em formato Cisco, traz em formato Juniper e eu acabei de falar para vocês que eu trabalho com microtec. É o MITTIC, como o pessoal diz lá no Brasil. Mas e como é que você faz com o MITTIC? Bom, até esses tempos atrás eu criei, o BGPQ3 tem um formato customizado, onde você pode definir as customizações, como esse comando vai sair. Eu estava usando um amigo, até inclusive, não sei se o Jobsnerd ainda está por aí, vou reforçar o pedido que eu fiz para ele por e-mail. Tem um amigo chamado Christian David que fez um push no BGPQ3 para suportar a sintaxe de microtec. Então, se alguém puder dar um empurrãozinho para o cara aceitar o push lá para a gente ter suporte direto a microtec. Mas com esse formato customizado, eu consigo trazer o formato de lista do jeito que eu... do jeito adequado para microtec. E eu... isso é muito fácil, torna a coisa muito simples. Ok, você conseguir... aqui você consegue a prefix list para você num servidor à parte, mas você não consegue aplicar diretamente no teu roteador. Você vai precisar de uma central de automação. Existem mecanismos mais inteligentes do que esse, mas eu estou falando de uma... para o cara que é pequeno provedor que não tem uma coisa um pouco mais rebuscada. Um método que eu uso e que funciona, não é excelente, é você fazer isso num server de automação baixar as listas através do BGPQ3 e aplicar através de SSH com scripts em Bash e Chrome. E funciona. Você bota no microtec, você fala lá, o meu cliente, o meu downstream com a SN1234 vai ter essa prefix list, você já deixa pronto lá e ele vai funcionar. Existem outros mecanismos muito mais inteligentes do que esse. O Ansible, por exemplo, é um negócio muito legal, muito legal mesmo. Só que ele tem uma curva de aprendizado muito difícil. Eu, pessoalmente, sofro demais para aprender com o Ansible. Tem o tal do Napalm que está sendo bastante utilizado pelo pessoal da Kamai. E o HalterOS tem uma peculiaridade que é quando você faz a alteração de uma prefix list que está usada, ele faz o resend dos peers automaticamente. E eu não sei como resolver isso. Então, você tem que deixar isso aí para fazer em algum horário que não vá te prejudicar. Agora que você tem os prefix lists definidos automaticamente, refazer esse filtro do cone de AS é muito mais fácil. Concorda comigo? Você já deixa tudo pronto e manda scriptar para baixar de tempos em tempos e você não precisa mais olhar para o seu roteador por causa disso. Vamos falar, o IRR, vou dar uma acelerada porque eu me perdi um pouco no tempo aqui. IRR é uma coisa que está caindo em desuso, mas para o Brasil é essencial ainda porque a gente ainda não tem uma implementação de RPKI que está saindo agora para o próximo ano. Mas tem uma coisa muito legal falar sobre IRR e é o seguinte, você tendo a tua base de RPKI existente, o teu prefixo ou teu ROA divulgado, você consegue filtrar os prefixos divulgados no RPKI para ter certeza que aquilo é válido também no RPKI. Então, mesmo um microtec que não tem suporte a RTR, que é o protocolo de consulta do RPKI, você consegue indiretamente validar a RPKI nas tuas prefixes list. Então, é uma coisa que é, usando bem as ferramentas que nós já temos, nós conseguimos ter um resultado melhor do que não fazer nada. Aqui, eu vou passar porque, como eu falei, eu estou reaproveitando. Mas, o que você tem a ver com isso? Qual que é o seu problema? O que você tem a ver com esse problema todo? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o seu cadastro na base de IRR, onde a gente tem o RABB, que é excelente. Eu acho baratíssimo o custo dele por ano de 400 dólares e é excelente. No Brasil, nós temos o TC, que é gratuito, que a interface é, sinceramente, horrível, mas a qualidade do serviço é bastante resiliente. Publique a sua routing policy no site do registro BR, quando a gente fala do NIC BR, quem é do Brasil. Se você for fornecedor de trânsito, publique a sua política de roteamento. Como que eu vou fazer, o que eu vou fazer com as suas rotas quando eu receber elas? Utilize um mecanismo automático de criação de prefixo list, seja a BGP Q3, seja IRR Power Tools, seja IRR Tool 7. Utilize um mecanismo, defina com rigor os seus filtros de prefixo, de entrada, de saída, para BGP externo e entre, uma coisa que a gente vê que é comum, muito comum, é assustador, mas é muito comum, entre os roteadores de IBGP, o pessoal não usa filtro nenhum. E às vezes o leak acontece aí, um erro num roteador replica para a internet inteira, poderia ficar isolado num cantinho só. E ajude, se você vende trânsito, ajude os seus clientes a fazer os prefix list deles. Eu sei que quem é fornecedor de trânsito de grande escala, que são a maioria aqui no local, isso soa bastante difícil de ser engolido, mas a gente tem pessoas que vendem trânsito numa proporção muito pequena, estamos falando de 500 MB. Esse cara que compra 5 GB e vende fatiado em 500 MB, ele tem braço para ajudar os clientes dele, é um serviço diferenciado que ele vai dar para ele. Ajude o seu cliente a fazer as listas de prefixo dele adequadamente. E é isso, para esse momento que é isso. Perguntas? Muito obrigada a Douglas Fischer, temos espaço para duas perguntas, se alguém desea fazer alguma pergunta, vamos um pouco tarde de tempo, mas um par de perguntas se acaso, se não, Douglas vai estar por aqui toda a semana, assim que pode-se contactar, acho que é um tema muito interessante, se não temos perguntas, há alguma pergunta remota por aí? Os muchachos não temos perguntas remotas, aqui está Percival. só uma leve curiosidade, as listas de prefixo funcionam com CDN do Facebook? Na verdade, as listas de prefixo com CDN do Facebook vão depender, na verdade, de onde essas CDNs estão hosteadas, se elas estão hosteadas usando o prefixo, se ela for uma interdip, ela vai estar usando o prefixo de onde ela está hosteada, se ela for uma bring home, aí vai usar o prefixo próprio do Facebook, aí vai depender, são múltiplos tipos. Outra pergunta? Aqui tenemos outra pergunta por acá. Brian Faust com o NTT Communications. I really enjoyed your presentation. I just wanted to point out as it related to the Internet Route Registry that at least NTT Com has a version of the registry available that anyone can use. And when you're using tools like BGPQ or whatever it was called, you can specify registries. And one of the nice things that we've done within the past year is we're now converting Whois data into route objects. So NIC-BR data, Whois data is now in there. Other Whois providers as well. And also, we're also doing the same thing with RPKI ROAs. We're now making those available as route objects. So if you use that Whois data, you can use that to help build the prefix lists for your customers without having them having to go and register those objects themselves. So it's more of a comment than anything else, but I just wanted to share that with everyone here. Thank you. I'm sorry, what's your name? Brian Faust. Brian, you are answering a question from a friend called Thiago Setti from Brazil. He asked me to do this question to job. And so anyone can reach your ERR to do these queries? Yes. Okay, thank you. Thank you very much. No, it's external. It's rr.ntt.net or ntt.com is the route registry name. Okay. Thank you. Yep. Okay, well, muchas gracias for the questions, for the attention and, well, thank you for your excellent presentation. So, thank you. Aplausos Thank you. Thank you. Obrigado.